Aquele cachorro não tem acesso à rua, ele nunca sai na rua. Quando ele sai na rua, ele sai sempre no colo, né? Quando ele tem contato, quando ele vai ter contato com outros cães, ele não consegue, porque ele é extremamente possessivo, agressivo, Ivo, 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 tudo com o seu Ivo, né? O cachorro já tá todo lascado. E aí você pega esse cachorro, olha que você, cara, quantas vezes eu não chegava na casa de algum cliente e eu olhava assim o cachorro, a unha virando pra dentro. Cara, isso pra mim é muito maus tratos. É mais maus tratos do que aquele cachorro que passeia todos os dias. Ou daquele cachorro que mora na rua, cara. Às vezes um cachorro que mora na rua tem uma melhor qualidade de vida do que os cachorros que você acha que moram na sua casa, que se você dá caminha, dá bichinho, dá puta que pariu, desculpa aí, dá tudo que tem que dar e não é disso que o seu cachorro precisa, velho. Verdade. A galera que entra no Manual do Cão Ideal, no meu programa de aulas, uma das coisas que elas já recebem logo de cara é o seguinte, o seu cachorro não precisa desse monte de brinquedo que você tem. Você pode criar outros brinquedos muito mais atrativos e muito mais legais que vão gerar muito mais estímulo pro seu cachorro do que esse monte que você já deu pra ele. E aí a galera já fala, puta, eu gastei dinheiro com um monte de coisa que eu nem precisava. Nem precisava. Nem precisava. E eu falo isso, cara. Eu tenho uma das minhas aulas que eu falo sobre isso. Cara, e aí eu falo, né, e eu peço até pra galera escrever. Você gosta de zoológico? E aí a maioria da galera, não, não, não. Escreve aí, galera. Não, 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 não. Não gosto, não gosto, não gosto. E o seu cachorro? Onde ele vive? Aí a pessoa começa a pensar e refletir. Pô, ele vive dentro da minha casa. Você sabe passear com esse cachorro? Ah, saiu uma vez no mês, uma vez por semana. Seu cachorro vive no seu zoológico, velho. Acabou. Verdade. Você dá comida de manhã, dá comida à noite, joga lá a comida, não tem estímulo nenhum. Tem zoológico que é muito melhor que a sua casa. Porque no zoológico tem enriquecimento ambiental, no zoológico tem acompanhamento veterinário constante. Horário de alimentação. Horário de alimentação. Tem o cara que faz a limpeza. Pô, sei lá, tive uma caganeira, choveu. Ah, cara, hoje não deu, trabalhei igual maluco. Tá tudo bem. Eu acho que é aceitável e tá tudo certo. Agora, por escolha, você tem um cachorro e ele não sai de casa todos os dias, ele sai de casa só no final de semana, cara, desculpa, mas pra mim, eu posso considerar como maus tratos. Porque é uma necessidade, aí a gente vai entrar de novo na humanização. Você vive dentro das... Às vezes a gente não tá dentro de casa e a gente fala, puta, puta que pariu, eu preciso sair daqui, cara. não aguento mais ficar aqui. Imagina agora o seu cachorro que tá ali, 30 dias ali, vendo a mesma coisa, vendo o mesmo... Não tendo contato com outros cães, com outros animais, com outros, qualquer coisa do tipo. Cara, acaba sendo a mesma situação, a mesma situação. E acaba, como tu tá falando, Rafael, as pessoas jogando muito lado emocional pra cima do cão, o cão que não sai, que não expõe a sua natureza, quer farejar, quer caminhar, aí vem aquele porrão de problema, vem aquele montão de problema. Ah, eu trato meu cão tão bem e ele é agressivo. Por quê? Aí... E aí... E aí... E aí...